Um dos lugares muito visitados pelos Romeiros em Aparecida é o Mirante, que fica na Torre da Basílica. Aqui é possível ter uma visão privilegiada da cidade e também da Serra da Mantiqueira. O visitante também conhece um pouco da história da padroeira do Brasil. Vê o Rio Paraíba do Sul, onde a imagem foi encontrada em 1717 e também a Passarela da Fé, que foi inaugurada em 1972. Daqui é possível ter uma visão privilegiada do Morro do Cruzeiro e também de toda a estrutura de apoio aos visitantes. Quem vai até o Mirante fica a 100 metros de altura e muitos aproveitam para renovar a fé, fazendo promessas para deixar o vício do cigarro e também para prosperar financeiramente. Os motivos da visita podem ser os mais diversos, mas uma coisa é certa. Todos saem daqui com a certeza de que o lugar é abençoado por Deus. Se meus olhos responderam dizendo que não.